Música Bora, bora começar Música Música O passeio começa às 9 da manhã e a empresa te pega no seu hotel ou pousada Música Dali eles te levam para a fazenda onde ficam os UTVs estacionados Música Fechamos tudo com a Jeep Tour Penedo O passeio leva em torno de uma hora e meia para ser realizado, podendo em duas pessoas no veículo As duas podem dirigir o veículo revezando entre si Mas é necessário que tenha habilitação para dirigir o automóvel Música Acabou Você segue todo o percurso pilotando o UTV, mas sempre com um guia na frente te mostrando o caminho num quadriciclo Música Olha lá a boca, eu sou só Música 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 Você tem duas paradas no passeio Na Cachoeira das Lontas para você tirar boas fotos e se tiver coragem dar uma mergulha nas águas geladas Música Música A segunda parada é no Mirante, onde você pode ver algumas cidades vizinhas e contemplar toda a paisagem da Serra da Mantiqueira Música 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 Então é isso Fugitivo Se você tiver qualquer dúvida é só perguntar aqui nos comentários viu E não deixe de se inscrever aqui no Fogo da Rotina É rápido, fácil e só assim você garante que não vai perder as melhores dicas de passeios e roteiros de viagens aqui no Brasil e no mundo E na próxima, para onde vamos fugir Um beijão e tchau tchau Música 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 Música